Eu quero perguntar como é o seu processo criativo, o que te inspira, basicamente isso? O que me inspira, o que me inspira é a comida que como, a bebida que bebo, o perfume que sinto pelos lugares onde passo, o povo com quem eu dialogo, as cores que vejo, as ruas por onde ando. O meu processo criativo é pautado na troca com aquilo que eu considero que traduz o Brasil. Você diria que é bem sensorial, então? Totalmente. Eu não tenho método de criação. Não gosto nem de projeto. É uma coisa, inclusive, que na escola de samba é muito difícil. E é uma liberdade que a escola onde eu trabalho me deu. Eu não tenho projeto. Eu não faço mais um projeto de figurinos, eu não faço mais um projeto de alegorias. Eu vou construindo. Eu me sinto um artesão. Eu me sinto um artista que trabalha diariamente buscando alguma coisa que, em algum momento, em função do dia do desfile, terá que estar pronto. Mas jamais pré-concebendo. Eu gosto de estar construindo todo dia. Mas o que me inspira é exatamente isso. Por onde ando, o que bebo, o que como, com quem falo, o que vejo. Daniela?